Música Vocês não imaginou alguma vez como será o futuro? Como as pessoas irão se vestir, se relacionar e trabalhar? Que hábitos eles teriam e que produtos utilizariam? Os governos e a economia seriam diferentes? Como seria um dia na vida de uma pessoa? A Fótigo está curiosa e quer te estimular para essa jornada imaginativa. Por isso, convidamos você a compartilhar a sua visão de um mundo futuro. Grave um vídeo no celular e faça um upload no clipe utilizando o hashtag 2040. Não deixe de participar!